Bom dia, hoje eu quero falar a respeito da solidão masculina, tá acontecendo também. Eu tenho recebido não só pacientes, como amigos se desabafando comigo. Não é que eles estão sozinhos sem ter mulheres, mas estão sozinhos sem ter uma opção de construir uma vida. Olha que coisa, a que ponto chegamos. A gente fala tanto que as mulheres querem casar, que não estão encontrando homens. E eu tenho recebido, inclusive, pedidos de amigos, de homens, me pedindo pra fazer vida sobre isso. Ah, Solange, comente. É necessário que as pessoas também saibam que os homens estão sozinhos. Gente, a gente está vivendo um momento tão difícil nas nossas vidas, que a gente acha que ninguém está sozinho, só está sozinho quem quer, só está sozinho. Nada disso. É como um amigo me disse, olha, encontrar pra bater um papo, pra ir pra cama, tá tudo resolvido, mas depois o vazio fica. E eu tenho dito muito aqui, as meninas de 28, de 29, de 30, né? Que estão querendo começar a construir uma vida, que elas estão precisando mudar um perfil. Eu tive um que me disse assim, a senhora nem imagina. Eu tenho levado até rasteira de mulher. Então, quando eu estou pensando que aquela vai dar certo, ela simplesmente me descarta. E eu pensando que o problema só estava do lado masculino. Não, os homens é que não querem nada, não é isso, hein? Os homens também estão querendo. E muitos me dizem que não está encontrando uma mulher ideal pra casar, pra construir uma relação. A gente sabe que isso tudo vem das estruturas de base. E também estamos sofrendo muita influência do meio digital, né? Hoje com digital, gente que eu estou escutando aqui, que tem relações se acabando por causa de WhatsApp, Por causa de Messenger, por causa de Face, de Instagram, isso está terrível. Pessoas que estão botando localizador, pessoas que esperam o homem dormir pra botar o dedão lá, pra poder ver o que está acontecendo no WhatsApp. O que resolve isso? Eu estava dizendo a uma que me ligou e me disse que estava arrasada porque encontrou no WhatsApp do noivo um monte de mensagens que ele trocava com meninas. Teve uma que foi fazer plástica. Ah, me mostra o seu peito. Olha, gente. Eu disse, vem a cá. No momento em que você descobriu que você foi pra buscar isso como descoberta, você estava pronta pra perdê-lo? Porque a gente às vezes rastreia e não tem a mínima ideia do que vai acontecer. O que vai acontecer com você? Você tem ideia sobre isso? Você tem ideia do que você realmente vai fazer? Vai detonar a relação? Não tem essa ideia. Então, o que é que acontece? Eu preciso saber. Bom, eu estou indo buscar. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu vou fazer? Eu vou detonar a minha relação? Eu estou pronta pra isso? Gente, tudo tem ônus e bônus. É a vida. Né? Se você foi buscar, segure sua onda. Todo mundo hoje está atrás de fuçar a vida do outro nas redes sociais, no WhatsApp, de tudo. E o que é que acontece? O esfacelamento da relação. A perda da confiança. Né? Estamos perdendo a confiança na relação. Gente, o digital veio para nos aproximar. O digital veio para que a gente possa ter um aceleramento até mesmo das nossas decisões. Veio para tudo de bom. E a gente utiliza para a destruição. Então, eu só vejo reclamações. Ah, porque eu encontrei isso no celular. E pra que você foi rastrear o celular dessa pessoa? Pra que você foi fazer isso se você não vai... Aí eu pergunto. Você vai estar preparada a ficar sem ele? Ah, não. Não quero perder, não. Sim. Mas se ele souber sonhar que você está futucando no celular dele. Na vida íntima dele. Gente, aonde está o respeito da relação? Aonde está o respeito entre si? Né? Aí depois fica diferente. Ah, porque eu estou ficando diferente. Ele não sabe nem eu posso dizer. E pra que que você mexeu? E aonde está a individualidade do outro? Até mesmo brincadeiras com amigas. Essas coisas todas. Você não sabe se é uma amiga. E o homem tem essas brincadeiras. Então bota o peito aí pra eu ver. E ela ficou louca com isso. Né? Então. A gente, todas as vezes que a gente for tomar uma decisão como essa. De mexer no que é do outro. Eu estou preparada pro que eu vou ver. E se eu ver algo. Eu estou preparada pra que realmente eu possa terminar se eu encontrar alguma coisa. Olha. O que não falta é fugitivas de como fazer isso. Eu, outro dia, eu estava assistindo um filme de doutora Holter. Espetacular. Mostra um casal super bem sucedido. Um filho já adolescente. Ela médica. E de repente ele tem um caso. Uma menina muito mais nova. Ela já é uma mulher amadurecida. Ele também. E ele arruma uma menina de 24 anos. Espetacular esse filme. Mostra a realidade. Mostra o que realmente nós somos. Né? E aí, de repente, ela começa a desconfiar dele. Sabe o que aconteceu? Ele tinha outro celular guardado no pneu de reserva dentro do carro que fica aquela tampa. Ela tirou a tampa e achou. E o perfil do celular era ele com essa amante. Uma menina de 24 anos, mais ou menos. E ela foi passando na câmera, no rolo de fotos. E começou a achar lá um monte de fotos de viagens que ele dizia que ia negócios. Ele estava lá com a menininha de 24 anos, curtindo, fazendo e acontecendo. E aí começa o filme. Assista porque é forte e mostra o quanto nós estamos destruindo as nossas relações devido às redes sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque estamos prontos a isso. Estamos realmente querendo terminar essa relação. Então, assim como as mulheres reclamam que estão sozinhas, os homens também estão reclamando que estão sozinhas. Né? Estão reclamando de que tem muita mulher aí que não quer construção. Quer sair, né? Quer curtir, até logo. Então, não são todos e não são todas. Eu não estou universalizando. Mas tem uma turma boa aí que também quer construir uma vida e não está conseguindo, tá? Que a gente possa perceber o que é que eu quero da minha vida, o que eu busco da minha vida. Pra depois, quando chegar na fase de 40, 50, a gente não se arrepender. Poxa, eu tive uma pessoa que era maravilhosa e eu perdi. Então, tudo de bom pra vocês. Um feliz final de semana e vamos pra frente, né? E cada vez mais olharmos, termos uma autoconsciência daquilo que buscamos pra nós, tá? Tudo de bom. Tchau!